MÚSICA 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 Agora tu me ganheias, leia-te do abrilado Estão lançando as areias e eu tenho pena do fai E te cheio de medo, faz-me fazer isto um minuto Se o deixas de cantar, vejo o cheiro e o ouvido Mas eu qualquer dia, sempre em porto frado Falo a maria e trago-te ao lado Ao teu anjo capulão, só tu por fim conseguiste Ferir o meu coração, que bate agora mais triste Por isso a volta-me esboa, a tinta nesta imbante Que diga-me, me perdoa, se resta-te a cantar O meu charme negro, faz-me fazer isto um minuto Se o deixo de cantar, vejo o cheiro e o ouvido Mas eu qualquer dia, sempre em porto frado Falo a maria e trago-te ao lado Mas eu qualquer dia, sempre em porto frado É o que me arrangue, não faz-me fazer isto um minuto Aplausos 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 Aplausos